Viajante de primeira viagem Distribuição com universal Bom, então vamos ver. Onde será que eu vou passar minhas férias? Na polinésia alemã? É, Lardas Rulhafraus! Uma passagem de primeira classe para a polinésia alemã, por favor? São 7 mil dólares. 7 mil? Ah, eu só tenho 75 pratas! Isso só dá para mandar a sua bagagem. Bom, então... Embaixa minha mala, amigo. Aqui está a sua... Hum, turistas. Versão brasileira Herbert Richels. Isso não é jeito de viajar. Para que lá não fique a primeira classe? Assim é que o pica-pau deveria voar. Hello! Bem-vindo ao paraíso dos céus! Nossa! Ah, você está viajando a negócios! Ah, não! Estou de férias! E eu sou o pica-pau! Oh! Você é uma graça! Quando pousarmos, gostaria de fazer um passeio pela minha ilha natal? E aí? E aí? Ah, e aí? Enquanto estamos no ar, que tal fazermos um passeio até aquele bufezinho ali, hein? Nossa, que vidão! Ah! Lerôncio! Oh, Inga! Minha comissária de bordo preferida em todo mundo! Olha o que eu comprei para você! Pica-pau? Meu pequeno pica-pau! Onde está você? Eu não quero que você demore! Obrigado pelo chocolate! Mas a Inga é minha gata da primeira classe! Então, sai fora! Olha só o que eu trouxe para você, querida Inga! Oh, pica-pau! Que rendeu! É! Eu acabei de buscar só para você! Isso não é bom, Platão de Inga! Me separa! Oi! Todos os passageiros vão com favor apertem os cilos e preparar para decolar! Tchauzinho, pica-pau! Você não ouviu, turista? Passageiros e suas pontronas! Ei, qual é a sua? Eu sou da primeira classe! Pergunta lá para Inga! Inga! A primeira regra da classe turística é fechar a matraca! Não sei que esteja comendo! Galinha ou peixe! Eu não tenho um dia todo! Tá bom, me serve um peixe! Essa é a classe turística! Serve aqui você mesmo! Ai! Ah, 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 ah! Ah, ah! Oi, amigo! Vai comer isso? Eu vou! Mas se quiser a gente divide! Ai, eu tenho que voltar para a primeira classe! Aqui é o comandante! Por favor, comissário Inga, compareça à cabine de voo! Inga, compareça à cabine de voo agora! E agora conheçam mais uma utilidade para os suspensórios! Isso não é bom! Não é bom! Onde é que o senhor pensa que vai, turista tentando entrar de fininho na primeira classe? Não, não, não. O que é isso? O que é isso? Você é uma linda moça e está aqui comigo. Que beleza. Uma beleza. Ah, bom, você sabe. Não é preciso estar na primeira classe para ser tratado como primeira classe. Descargou? Ah, que nojo. Eles têm que tomar banho. Precisamos de alguma coisa para lavá-los. Fique sentado bem aqui, meu grande pão integral. Eu volto logo. Ah, pica-pá. A agro-moça ainda comparece à cabine de voo imediatamente. Com certeza. Agora vou acabar de vez com esse pica-pau. Saída. Sala dos comissários de bordo. Ô, pica-pau, encontre-me na sala dos comissários de bordo, já. Sala dos comissários de bordo? Fica bem ali, pica-pau. Sala dos comissários de bordo. Ai, que anjo pico doido! Ai, Inga! A corra suma o sabonzinho e eu, Inga! Inga! Oh, que banho que eu fiz! Eu quero viver! Não se preocupe, Leôncio. O nosso amor está marcado para sofrer viver! Meu herói! Estamos juntos agora e nunca mais precisará viajar sozinho! Oh, querido pica-pau! Bem-vindo à Polinésia Alemã! Senti que essas peras vão ser boas! O Pinguim e a Temporada de Grife Distribuição Universal Versão brasileira Herbert Richels Ah, esse soldado já passou por dias difíceis na corporação, mas nada como esse frio e essa gripe. É, isso mesmo, doutor. Estou muito doente. Venho mais rápido que puder. Um soldado do Batalhão da Antártica nunca deve abandonar seu posto de comando. A não ser que ele esteja doente demais para ficar de pé. Mas isso não está nada confortável. Ah, você não! Peguei! Mamãe, eu estou muito, muito, muito resfriado. Pode me mandar um pouco de sua canja de galinha caseira? Ah, é preciso! Ah, está bem. Por favor, por favorzinho, por favor, com um monte de beijinho e abracinhos para minha mãezinha querida. Do seu filhão. Câmbio e desligo, mãe. Sim, senhor. A canja de galinha da mamãe fará com que seu filho, o soldadinho, fique bom e pronto para o trabalho antes que eu possa... Ah, tchuuu! Ah, esse foi rápido. É, eu amo a minha mãe. Ah, tem cheiro de... Pinguim! Me deixe sair daqui! Ah! Apontar! Vamo! Tchuuu! Isso vai te ensinar a não dar uma de canja da mamãe! Ah, eu preciso ir para cá. Esse pinguim me deixou tão zangado que a febre está subindo. Oh, não! Eu tenho que baixar essa febre, rá! Se voltar aqui, vai ficar de quarentena na prisão, seu pinguimzinho contagioso! Hum... Acho que isso pede uma pequena estratégia militar. Vou tirar esse pinguim do caminho e cuidar da minha febre ao mesmo tempo. Um truquezinho que aprendi no treinamento de sobrevivência. Agora é hora da Operação Ultra Secreta. Ah, eu devo ser alérgico a pinguins. Preciso dormir, preciso de cuidar dos médicos e quero a minha mãe! Agora eu quero ver se aquele ladrãozinho de Smoking consegue roubar isso sem me acordar. É a minha inteligência militar. Doutor! Ainda bem que chegou! Diga-me o que eu tenho! Um... Ah... 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 Ah, caber... caber aqui e assumir. Ok... Vou encarrar como um soldado. Diga-me, doutor. Essas correias são mesmo necessárias. Tudo bem. Vá em frente. Serei corajoso. Ah! Eu não posso olhar! O quê? Alto lá, soldado! Eu não permitirei que confisque essa garrafa de água quente. Não importa se estou doente ou não. Ah, 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 atchoo! Te peguei. Opa. Me põe no chão, ragoas! Desculpe, Major. Quer dizer, Major? Sim, senhor. Ah, ah, atchoo! Estou telefonando para você durante duas horas, ragoas. Você deveria estar de vigia. Eu estava, senhor, mas fiquei tão doente e depois tive febre e comecei a ter urticárias. Depois aquele pinguim tentou roubar a minha garrafa de água quente e então eu... Ah, atchoo! Oh, boss! Você está delirando de febre, alucinações. Pinguins ladrões de garrafas de água quente, eu ordeno que volte para a cama. Competição em motocross. Bem-vindo, senhoras e senhores, à corrida profissional de motocross. E hoje é dia dos desafiantes. Quem quiser competir contra os profissionais é bem-vindo para acelerar seus motores e tentar a sorte. Sorte não tem nada a ver com isso. Esse pica-pau aqui tem alto índice de octainagem. É hora de aquecer os motores! Maravilha! Distribuição Universal Pelas minhas válvulas, você é o tipo de homem que eu estava procurando. Versão Brasileira, Herda de Riches. Ah, senhor guarda, mas que papo careto! É perfeito! Eu gostei do seu jeito! Você é o cara! Eu o quê? Senhor pica-pau, gostaria de ganhar um milhão de dólares? Um milhão? Onde é que eu assino? As motocicletas modernas têm o orgulho de receber o seu novo representante. E você terá que pilotar aquela ali na grande corrida de hoje. Opa! Aí, Nanico, nunca mais teremos que trapacear. Não depois que o meu novo protegido da motocross papar aquele contrato de um milhão de dólares. E quem é o seu novo protegido, chefe? Bom, é... É você, o lesado. Mas primeiro temos que nos livrar daquele pica-pau. Nossa! Uhul! Maravilha! Olá, opanaca! Quero dizer, parceiro. Eu sou o Ansel Urubu, fotógrafo dos astros das motos modernas. E eu sou o pica-pau, futuro milionário e dono dessa moto super legal. Ótimo, ótimo. Bom, eu estou aqui para fotografá-lo. Isto é, tirar umas fotos suas para os registros motos modernas. Agora, incline sua cabeça para trás. Quero que fique... Quero dizer... Quero ver o queixo. Assim, é? Ah, está perfeito. Agora, cuidado com o passarinho. Ih, montinho da sorte. O que foi isso? Deve ter sido alguns de seus adoráveis fãs loucos por motos. Vamos procurar outra luz. Essa babou. Eu acho que arranjei uma hérnia. Ô, senhor pica-pau! Nós já estamos prontos para tirar as fotos. Ai, tem certeza de que é mesmo o fotógrafo das estrelas? Ah, mas é claro. Eu já fotografei todas. Ursa menor, ursa maior. É claro que já ouviu falar. É, eu acho que sim, né? Agora, pilote até o alto naquela colina e nós te mataremos. Quero dizer, nós te imortalizaremos. É, e uma foto é para sempre. Diferente dos pica-pau que já eram, não é? Irruba! Aí, não! Socorro, Nanico! Socorro, Nanico! Socorro! Eu tenho que dar um jeito naquele flash. Ei, não tinha filme na máquina. Afinal, o que você está fazendo aqui, rapaz? Ah, eu devo ter esquecido de colocar o filme. Estaremos com tudo pronto rápido. Essa é a última foto. Se não me fotografar dessa vez, eu volto para a corrida. Ah, dessa vez eu vou te pegar. Tá bom? Filme, ó. Tira agora! Esse cimento de secagem rápida foi coisa de gênio, Nanico. Agora vamos nos livrar dessa cabeça dura para sempre. Puxa vida, nossa mãe. Mas ele é muito pesado para o pica-pau, chefe. Agora joga ele morro abaixo e se torne o garoto do pôster da Motos Moderna. Então achou que podia se livrar de mim e ficar com o meu milhão, não é? Ah, não, não. Não é nada do que está pensando, não. Foi tudo um grande bom entendido, ué! A corrida já vai começar. Os pilotos devem se apresentar na linha de partida. Até mais, otário. Mas o que é esse? Um participante atrasado? Sai da frente! Puxa, que corrida. Os profissionais estão fora e ficamos apenas com dois competidores. Olha só, mas que belo que dá. Você não se importa se eu pegar emprestado, né? Opa! Adeus, otário! Ai! Opa! Opa! Mais duas voltas e meia e o Lagnada pra frente eu estou de volta ao primeiro lugar! Ui! Oh, mas que recuperação espetacular a do pica-pau! Então ele quer ser um porta-voz, não é? Bom, eu vou acabar com essa conversa fiada. Eu acho que você vai adorar se divertir em altas rotações. Isso poderia causar muitas dores e sérias fraturas. Vamos dar pra ele a parte do explosivo. É! E depois pegaremos o que nos pertence, não é mesmo, chefe? Um contrato de um milhão de pratas. Ah, vão atirar em mim, não é? Não! Ei! Ei! Eu acho que finalmente se transformaram nos garotos do pôster. E o pica-pau será o pássaro representante das motos. É o grande vencedor! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! O pica-pau, hein? No topo! Quartos para alugar! Mais uma grande exibição de esqui, pessoal! O grande astro esquiador sueco está prestes a quebrar o recorde mundial! Oh, que bom! Que bom! Adoro esqui! Nada no mundo me dá mais alegria! Mas o que acha que está fazendo? Como é que alguém assiste um esporte fora de moda como o esqui? Eu estava assistindo! Ah, você está fora de moda! Tire suas mãos de mim! É melhor assistir, pica-pau! Esqui é o esporte da terra do meu pai! Ah, está mais para o esporte da terra do seu avô! Surfe na neve é que é legal! Esqui é o melhor esporte! Surfe na neve! Esqui! Ainda digo que o surfe na neve é melhor! Ainda não decidiu qual o melhor método para descer uma montanha de neve? Você devia se inscrever para a nossa prova! A corrida em queda livre até a base da montanha será a melhor experiência da sua vida! E o que temos aqui para você? Bom, o primeiro a chegar na base leva 50 pratas! Pano de futebol grátis e um firme aperto de mão! Isto vai calhar com o seu bico para sempre, chapa! Eu desafio você na corrida! E eu topo o desafio! Linha de lágrima! Temos aqui dois animados competidores que esperam definir a disputa de quem é o melhor! Esqui! 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 Entretanto, há outro competidor que mantém-se fiel ao velho tobogã na neve! Oi, meu chapa! Tobogã na neve! Eu aposto que essa diferença será tirada no trajeto! Então, vamos lá! E suas marcas! Nilôncio! Sua bota desamarrou! Chegure para mim, pica-pau! Preparar! Pica-pau, devolva! Aqui está! Agora! Hum! Queijo! Tchau! Oi, meu chapa! Ah! Que que cê está olhando, perdedor? Puxa vida! Preciso de mais para a vina Se quer deslizar melhor, darei o que há de melhor Esta cola vai resolver tudo Esqui andam bom, esqui andam bom Vencerei o pica-pau e ele vai versar Oi, meu sapo Puxa, com movimentos assim devia tentar o surf na neve, Leócio Eu sou um esquiador Vou lhe mostrar as manobras Ao menos estou a salvo Pode apostar que sim, esquiador Eu acho que fiz uma volta errada Oi, meu sapo Valeu, colega Quero ver o Leócio sair dessa Cuvas difíceis Mas eu sou bom em cuvas Oh, pica-pau Sim, alô Aqui é o Leócio Lembra daquele favor que você me devia? Sim, eu quero que cuide do pica-pau para mim Entendeu o que eu quero dizer? Negócio fechado Ah, almôndegas suecas Você vai saber o que é bom para tosse e pica-pau, sacou? Eu sou muito bom E eu sempre me supero Eu sou o melhor Ai, meu Deus Atiradores suecos Tchauzinho Ei, por que será que estão rindo? Oi, meu chapa Oh, que bom A linha de chegada Chegada Outra grande vitória do tobogã Então, diga como é o tobogã comparado com o esqui e surf na neve Eu já disse O maior esporte do mundo é o tobogã na neve Nada supera Nada chega tão perto da minha faixão Quantas vezes eu tenho que dizer Com isso na cabeça O tobogã é o melhor É a minha grande paixão Picolino e a truta coberta de pelos Buscaremos a verdade sobre a lendária truta coberta de pelos Esta semana em Aparentemente Nós Não Sabemos Verdade, mentira ou apenas um falso modismo? Aparentemente Nós Não Sabemos Por causa do couro cabeludo A truta coberta de pelos Só é encontrada em climas frios Pode estar no norte do Canadá No círculo ártico Ou mesmo fora de um iglu Pesquisas indicam que a truta coberta de pelos Se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos A truta coberta de pelos Se alimenta de roupas para nutrir seus próprios pelos É, a brincadeira é divertida Até alguém perder um olho com isto Ah, obrigado pelo chapéu, mano Eu devia cuidar da higiene, mano Há micróbios vivendo aqui 45 dólares Posso lhe ajudar, maninho Eu tenho que tocar essa empresa Você perdeu o direito sobre aquele chapéu Quando usou para tentar me pescar Agora eu não posso devolvê-lo Não é achados e perdidos aqui Zero O que foi agora? Mãe? O que está fazendo aí? Esse maninho está começando a passar dos limites Esse é o problema desta empresa É só lavanderia Lavagem a seco A vaga, etc O trabalho nunca fica pronto Este lado para cima A temporada de caça-truta acabou Agora deu fora Que bagunça Oh, cinco mangos Ficou louco Isso é pelo legítimo Para picolino no Pó do Sul Certas pessoas me irritam Escuta, mano Preciso desse casaco Para tocar meus negócios aqui Já que todos como você pensam Que sou truta coberta de pelos Tentam me pescar Com todos os tipos de vestuários Esse casaco é a peça-chave Para o império de vestuário Que vê aqui Sem ele Sou apenas uma truta Nadando contra a maré Para se divertir Então terá que ficar Com o que é seu, manilinho E me dar o que é meu Até a próxima, amiguinho E ação Pensamos que seu pelo Em contraste com toda esta neve Iria sobressair Feito preto no branco Mas aparentemente Nós não sabemos Escuta, mano Já lhe disse Para cair fora Dog está aí Com a equipe de filmagem Para rodar uma cena Que irá ao ar hoje Em um canal pago exclusivo Transmitido para o mundo todo Os operadores estão aí Aguardando ordens Se me acharem Eu estarei perdido Na certa Sabe o que fazem Com trutas impostoras Bom, é melhor nem saber Precisa me ajudar, amiguinho Ora, vamos O que eu posso fazer? O casaco Tem razão O casaco Pegue e saia daqui Pode levar E leve este pijama também Mais um dia eu volto Não podem me manter fora do ramo do vestuário Para sempre Dane-se o que diz a lei Até agora Nenhum sinal do danadinho Mas esperem O que é aquilo? Não pode ser Senhoras e senhores Pensou-se que estivesse extinto Desde a era jurássica É o pinguim coberto de pelos Ah, senhor pinguim Espere Queremos fazer algumas perguntas Vamos, senhor pinguim Espere Vem sua câmera Uma palavrinha, por favor Mantenha o foco nele Por favor Depois filmamos de frente O pica-pau em Dores falsas Tribunal Silêncio Silêncio no tribunal Agora, senhor pica-pau Diga à corte Exatamente O que aconteceu No dia em questão Bom Lá estava eu Excelência Sentado no banco Esperando ônibus Foi quando chegou Aquele insentível E colocou o seu pesado O senhor sabe o que Em cima do banco? Eu fui dar de cara Com o árvore Felizmente o médico Testemunhou tudo E ofereceu Sua ajuda profissional De imediato Recentemente Sofreu algum acidente Que possa lhe causar Dor e sofrimento Pelos anos que virão Ligue-me Isto pode lhe poupar Uma grande dor de cabeça E esta é toda Verdade Excelência Senhor Leôncio Na condição de juiz Eu o condeno A cuidar do queixoso O senhor pica-pau Até que ele se recupere E para garantir Que cumprirá Com o que manda A lei Eu indico esta criatura Para ficar de olho No senhor Por favor Toupeira Ou é prisão Perpétua Danou-se Leôncio Você está bem Meu amiguinho Passarinho Leôncio cuidará Muito Muito bem De você Agora fica aí Há mais alguma coisa Que eu possa fazer Por você Meu pequenino amigo Do peito Meu querido Pica-pau Leôncio Leôncio Lagostinha Lagostas frescas Esse é um absurdo Olhe um senhor Ah, já, já, já Não estamos na época De pescar lagostas Ora, eu vou mandar Trazer do exterior Revistas Muito bem Quentinhas TV com tela grande Aparelho de sol CD Banheira quente Ah, já, já, já Chega deste monte De pés Forridia Pronto Evidências Eu vou levar tudo Ao juiz Ele é o senhor Vem logo O programa de TV Já vai começar Ai, ai, ai Que sede Eu vou beber Um pouco d'água Oh Ah Leôncio Ah Ah Ah, seu folgado Por que que não Espera um minuto Leôncio 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 Que tal uma cançãozinha De nenar Para eu dormir Ah Eu vou até ali Já volto Leôncio Eu preciso de uma coisa Mais suave Talvez um pouco Mais clássico Leôncio Agora Toquem tudo junto Leôncio Por favor Leôncio Está muito escuro aqui Leôncio Arraste a cama Para perto da TV Leôncio Está muito claro Leôncio Leôncio Está bem, senhor Pica-pau Por enquanto É só isso mesmo Senhor Pica-pau Se precisar de algo Mais Basta puxar esta corda E chegaria aqui Em seguida Agora Eu preciso ir dormir Boa noite Leôncio E não suma Eu posso querer Que você coce Em meu pescoço Dormir Ei, Leôncio Seu ronco Não me deixa dormir Não pode ir dormir Em outro lugar Ele traz um copo De leite morno Para mim Sim E ocio E ocio O que houve? E ocio O que houve? E ocio E ocio E ocio E ocio E ocio Diga-se Então, doutor Lelé Foi tudo uma farsa? Bem, aparentemente Não percebi Que este pequeno Pica-pau Estava fechendo Mas, mas, senhor É silêncio Eu juro que eu Silêncio Diante desta evidência Não tenho outra escolha Se não condená-lo O senhor Pica-pau A cuidar desta pobre Indefesa criatura Até que ela se recupere Não vão embora Eu volto já Com outro desenho Pica-pau, hein? O espião Deve ser minha imaginação Desta vez Realmente Eu vi alguma coisa Mas pra onde foi Aquele espião? Turista Eu? Sim, você Você quer um cruzeiro Marítimo grátis? Cruzeiro grátis? Ei, qual é a armação? Nenhuma Só precisa levar Uma maleta Mas eu não tenho maleta Serve caixa de cuecas Peraí Nunca perca de vista A segurança nacional Depende disto Segurança? Irá na primeira classe A bordo Encontrará seu contato Boa pergunta Irá reconhecê-la Por seu cabelo Ruivo Esvoaçante Assim que eu encontrar A ruiva Eu me livro Desta maleta E vou curtir O meu cruzeiro Mas quem diria A maleta Ultra secreta Está sendo carregada Por um simples amador Será como tirar Uma madeira Da boca De neném Boa viagem Boa viagem Boa viagem Este imã Resolverá o caso Mole-mole Ah, senhorita Eu estou com sede Dói Até que podia ser pior, né Gente Não, ai Concordo Meu amor de Deus Ah, caramba Um camarote Só meu E com direito A banho quente Serviço de quarto Especial Hum Hoje é meu dia De sorte Ele saiu Sem esperar Pela gorjeta Boca livre Prato quente Pizza Sanuíches especiais Ei Quem está vindo aqui Senhoras e senhores Vamos passar Por uma turbulência Queiram usar Seus salva-vidas Salva-vidas Obrigado Não, não, não Almoço acabou A criatura não sabe Que tem um espião Na banheira Ah, corta essa Um é bom Dois é demais Pode ser a minha Contato ruiva Sua contato ruiva É É Nem sempre eu fui morena Sabia Ih, lá vai ela Me procurando Sofim Você é Diferente de perto Seu ex-luzes Ei, espelha aí É um espião Que quer a malheta É E é com você Que eu quero dançar Maruço Espero que agradeça Pela ajuda Neném Ah, eu agradeço Ai Ai Rápido Vem comigo Ah, chega Acabou a diversão Passei a chave Da malheta Faz o que ele manda Mas eu devia Entregar a você Não vale a pena Dê a ele Adeus, otários Ele tá fugindo Não se preocupe A malheta certa Está comigo Quer dizer que eu levava Uma de mentirinha Bom, não é bem isso Quer ver? De novo não Alguém me ajuda aqui E este é o início De uma bela parceria Nothead e Splinter Em Feira Medieval Vamos Depressa Tá na hora da feira Ih, olha É Shester O bobo da corte Sejam bem-vindos A nossa feira Medieval Estou aqui Para recebê-los Podemos te ajudar? Possa Ouçam todos Ouçam todos Os que fizerem O maior número De pontos Serão coroados Rei e Rainha da Feira Que seja Dada a largada Ai não Billy e o Bulldog E o Lou e o Boca Fiada O que foi que eu disse Que ia fazer Na próxima vez Que visse vocês dois Pagar um lanche Nos levar para jogar boliche Não, não, não Lanchar não faz bem E boliche não é jogo de criança Era uma coisa má Uma coisa bastante perversa Billy Que tal uma surra? Não Disse que iríamos dançar É, ainda tem uma segunda chance Mas dançar Dançar nunca foi a minha praia Louie Ei, espere um pouco Beijo, estante de Jir Aposto que faremos mais pontos E seremos rei Agora eu vou mostrar Estes dois pirralhos Quem é quem Carregar e disparar Louie Não, não, não Não, Louie Não Sabe, se você continuar atirando assim Poderá se tornar rei Nossa Eu sempre achei que nasci Para ser rei Ora Está atirando com perfeição Jovem arqueiro Tome vinte pontos Para você Billy Billy Nós seremos reis Nós seremos reis Billy Reis, uma ova Ai, 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 ai Calma Prepare-se, cavaleiros Para a antiga E perigosa Prova da Tora Muito bem Agora preste atenção Manterei os dois idiotas Ocupados por cima Enquanto você os neutraliza Por baixo Louie Billy É muito inteligente Eu estou fascinado Pelo seu plano Você nem sabe a admiração Que eu sinto por você Eu nem sei como você planeja Essas coisas Lembre-se, cavaleiros Só podem atacar o adversário Usando os bastões Quando eu os atacar Com o meu bastão Vocês vão vomitar O que comeram No jardim de infância Isso é o melhor Que vocês sabem fazer É, parece que eu venci Acho que alguém está armando aqui Ah, Louie Vinte pontos para os vencedores E então, Louie Você quer ser rei disto aqui, é? Ah, Billy Amaria você mais do que os meus pãezinhos doces preferidos Se você realmente pudesse fazer isso E agora, a prova final Quem derrotar o perigoso cavaleiro negro Ou seja, eu E entrar neste castelo Receberá O que houve? Vai ser a parte do jogo? Sei lá Billy Meu, você é tão esperto Ai, meu nariz Nós precisamos cruzar a ponte Parece que o senhor Chester De repente virou o senhor Saco de pulgas Eu, senhor Nothead Desafiarei e vencerei o cavaleiro negro Ai! Ai, ai, ai Ai, 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 ai As 20 pontos. Não! Não, por favor. Não tem a eles todos os pontos. Não pode, não pode, não pode. Ai, eu lamento, eu lamento o que eu fiz. Chester! Calado, Louie. Ele não sabe o que diz. Parece que comeu algo estranho. Eu só quero ser rei. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Chester, queremos que Billy e Louie fiquem com os pontos. Isso, queremos perdoar e esquecer. Puxa, este é o ato mais nobre que já presenciei. Passemos a coroação! Queremos Billy, queremos Billy, queremos Billy, queremos Billy. Eu não vou sair. Mas seus súditos clamam por você, Billy. Eu já disse que não vou sair. Eu ainda pego vocês! Voltem aqui, pica-paus! Como é difícil correr com esta roupa! Pica-Pau em Estrada da Vida Mas que dia lindo está fazendo para a corrida na pista tarde! Os motores estão esquentando! Os pilotos estão se aniquiando! E os trampaceiros vieram vencer. Aí vem o piloto pica-pau! Esse piloto vem de uma família de campeões escoceses, sem dúvida. Mas nenhum conterrâneo foi capaz de vencer nesta pista dificílima! Sabem, ele está certo! Foi meu tataravô! Grande as do volante que morreu nesta pista! Hoje faz 70 anos que um adversário seu o tirou da pista, encerrando a sua carreira! Desde então, nenhum familiar meu sequer tentou vencer esta prova! Só que eu vou tentar! Vencerei por você, vovó! Espere e virá! Hum... Parece que eu tenho um concorrente... Mas não por muito tempo! Eu não sou um urubu por acaso... Eu não sou urubu por acaso... Ainda bem que o vovô me ensinou uma técnica revolucionária! Ela é a Escócia! Aquele pica-pau ainda acha que está no baio! Cozido grátis! Primeira direita! Ora! Um escocês que se preze jamais iria desperdiçar uma moleza como essa! Ah! Ah! Melhor que eu! Sou eu! Ah! Numa situação como essa... Deve-se acionar o sistema inspirado no monstro do Lago Ness! Ah! Numa situação como essa... Ah! 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 é? O Piloto Scocês rises! Ah é? Quem ri por último é retardatário! Pica-pau! Pois aí vem a curva que matou o teu avô! É uma curva cheia de neblina, menino. Nenhum ancestral seu sobreviveu a ela. Ah, cala essa boca! A tarde está ensolarada e não há previsão de neblina para hoje. Será? É o que vamos ver. Atalho para a curva da neblina. Apenas para trapaceiros? Está para mim! Maravilha, minha máquina de neblina. E adicionando cimento, a neblina vai ficar ainda mais espessa. Ah, não! A curva da neblina! Jamais atravessarei! Ai, eu sou uma vergonha para o meu velho cã. Tá no papo, o grande prêmio é quase meu. Ah, a neblina é tão espessa que não se corta nem com faca. Mas, talvez, possa recortar com o meu pico. Safado, me enganou! Nossa, está escuro, hein? Não estou enxergando nada! E agora, como é que eu vou sair dessa rascada? Pica-pau, prossiga! Você tem que vencer a maldição que esta neblina impõe a todo o nosso clã. Em frente! Vá em frente, filho! Desvie! Desvie para cá! Está conseguindo, vovô! Já está no fim, meu garoto! Falta pouco, mas eu não vejo nada! Parabéns ao nosso vencedor e amigo, Pica-pau! Quem diria, não? Ei, tataravô! Eu dedico isso aqui a você! Ah, valeu haver esperado o filho! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Pica-pau em Um Grande Engano Versão Brasileira Herbert Richards Bom, deixa eu ver Perfurei ali, ali E nossa, perfurei ali também Muito bem, meus coteiros Aqui termina nosso giro pela floresta petrificada Com árvores que tem 10 milhões de anos e são duras como rochas Agora, vamos ver as maravilhosas secóias Floresta petrificada pra lá? Hum, melhor eu ir na outra direção Puxa, árvores limpas! E são todas minhas! Tinta Ai, me sinto um pouco estranho Ai, o que eu faço nesse lugar esquisito? É melhor eu voltar para a civilização Puxa, mas que gracinha! Não posso esperar que os passarinhos chegam Que e que onde esta, fica-pau? Esta fonte não é pra você. Esqueça. Ora, nem em sonho eu faria tal coisa. Eu estava meramente admirando a sua obra. Não adianta me agradar. Eu não vou limpar a cara sujeira sua. Ah, eu sinto tanto, caro vizinho. Eu não fazia ideia de que era tão grosseiro. Eu vou cuidar pessoalmente da sujeira. Eu não acredito. Você reconheceu os seus erros. Agora podemos viver em harmonia. Mas claro que sim. Pica-pau e Êncio. Amigos, vizinhos, irmãos. Eu nem acredito que demorramos tanto para vermos o quanto somos parecidos. Impressionante, não é? Fim de jogo. Eu ganhei. O quê? Mas eu nunca perdi neste jogo sueco. Eu sou o atual campeão. Foi pura sorte, meu velho amigo. Garanto que vencerá o próximo. Bom, que tal um desafio maior, hein? Escalaram o pão de cima e não o desafio preferido. Última chegada, mulher do padre. Ah! 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 Venci! Ótimo desafio, meu chapa. Você quase venceu. Eu não entendo. Sempre venci neste jogo. Ora, ora, meu velho. Você para mim será sempre um vencedor. A propósito, Leôncio, tome um banho e vista-se para as festividades desta noite. Eu já estou quase pronto, meu velho amigo. Eu estou tão grato pela gentileza em me convidar para o prêmio sueco. Tenho boas chances de vencer o prêmio de sueco do ano. Sonho com este momento a vida inteira. Bem-vindos à Associação Sueca. É o momento pelo qual esperamos tanto. O prêmio de sueco do ano. Nós escolhemos um homem de classe, de fibra e personalidade. E o vencedor é... É o pica-pão. Não, houve um engano. Ele nem sequer é sueco. É meu. Segura. Este prêmio vai para o pica-pau. Ele é o impostor. Eu sou o verdadeiro pica-pau. Não, 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 eu sou o sueco do ano. Eu sou o sueco do ano. Alô, doutor. Por favor, ajude-me. Eu não suporto mais ele. Sim, afinal, qual é o seu problema? É o tal pica-pau. Ele é tão bom e civilizado. Está arruinando a minha vida. Quais são os sintomas? Bom, bom, ele é cortês, é bastante limpinho e me vence em todos os jogos. Eu estou achando que ele endoidou de vez. Você precisa fazê-lo voltar ao normal. Ah, já, doutor, obrigado. Acho que tem um plano. Cimento. Tinta. Oh, pica-pau, acorda. Tenho um presente pra você. Ai, meu caro leôncio, não precisava. Bom, civilizado ou não, eu ainda sou um pica-pau. Ei, o que é que você está olhando? Oh, nada, nada. Diga, pica-pau. Você se importa de limpar meu jardim? Parece que sua árvore soltou várias folhas. O quê? Pode esquecer. Certas coisas jamais devem mudar. O pica-pau em Dia dos Pais. Versão brasileira Herbert Richards. Maravilha! Finalmente é Dia dos Pais. Dia do nosso Campeonato Anual de Pais e Filhos. Não importa como me comportei, mas este ano eu vou levar esse troféu. Pinho! Está pronto para o nosso Campeonato de Golf Anual de Pais e Filhos, hein, meu filhinho? Pode apostar, pai. Você pode ter certeza, meu filho. O troféu irá para casa comigo. Como, aliás, todos os anos. É o que veremos, pai. E não me faça atrapalhadas, meu filhinho. Vou vencer você direto e sem rodeios no buraco 18. Manda ver, papai. Quem gosta de golfe deve ficar atento. Haverá um campeonato importante esta tarde. Eu tenho a impressão de que conquistarei o que quero no buraco 18. Golf Country Club. Agora vou mostrar a tacada de um mestre. Olha! Não foi nada mal, pai. Agora vim já a minha. Espera! Ai, pelo amor de Deus, filho. Pretende tacar a bola ou bicalha? Trate de se concentrar, menina bolha. Com racha! Deixa eu ajudar. Agora? Agora! Ah, sim. O troféu só pode ser meu. Claro. Se for de um troféu para o melhor arrancador de grama. Ei, por que que minha bola saiu do bural? Foi mais rápida que lesba, arrastando no chão. Está muito fora de forma, filho. Corra pelos campos e sinta o vento levantar o seu gilt. Faça como quer que é de um pica-pau. Parta. Golfistas. Ai, nada disso. Essa bola é minha, rapazinho. É melhor se levantar. Eu estou bem cheio de você. Ah, 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 ah. Vou acertar o buraco numa tacada. Ah, esse troféu já é meu. Uma tempestade está a caminho. Atenção, jogadores. Vai chover? É melhor eu apressar esse jogo para alcançarmos o buraco 18 em tempo. Vai, eu aposto que acerta essa tacada. Minha nossa! Essa foi uma bela tacada, meu filho. O velho truque do eletroíman. Só posso dizer que tem que jogar a bola onde ela estiver, filho. Ah, você está mesmo pegando o jeito, hein? Olha, não destruam o cercado verde. Ai! Com esta tacada estou um passo mais perto do troféu. Com licença. Esta bola pertence a um de vocês. Não, esta bola não é minha. É uma bola inglesa. E eu só uso escocesas. Pica-pau usa bolas inglesas. Olha, eu não sairia vestido assim em dia de chuva. Ah, ora, o que você diz sobre isso? Nem chuva isso é. É só uma garoinha. Continua jogando. Mas, papai, nossa família tem golvistas, não nadadores. Ah, esses pinguinhos d'água estão assustando você, meu filho. Anda logo, vai jogando. Vamos lá, vamos lá. Meu filhão, pare comigo. Pare com o seu velho pai. A culpa foi minha. Eu vou sentir que ir mais tarde. Eu não mereço usar este... Eu não mereço usar esta moina de encher também. Eu quero que saiba. Sim. Oh, viva a grande alma irlandesa. Ah, você está bem. Eu posso fazer alguma coisa por você, filho. Mãe. Eu voltarei a ser o mesmo se eu ganhar aquele troféu, papai. Claro, claro, meu filhinho querido. O que quiser. Este ano pode ficar. Verdade. Obrigado, pai. Ah, o troféu é meu. O que? Você não estava nem um pouquinho machucado? Estava enganando seu velho pai o tempo inteiro? Ai, o meu troféu. Com certeza, filho. Vai ficar lindo na sua estante o resto do ano. Pica-pau e Splinter em Camping Abutre. Versão brasileira Herbert Richards. Cadente do espaço Nothead, para Cadente do espaço Splinter. Responda, Splinter. Estou vendo o asteroide assassino. Entendido, Cadente Nothead. Temos que impedir que destrua a Terra. Tenho uma arma. Meu bumerangue espacial cuidará disto. É, salvando a Terra! Ai! Abelhas! Ai, vinho, crianças! Ai, são muitas missões espaciais para um tio só aguentar. Não vou fazer isso o verão inteiro. Isso eu garanto. Talvez possa nos enviar para o acampamento espacial de verão, tio Pica-pau. Tenho alguma ideia de quanto custa isso hoje em dia? 300 pratas por semana? Deixa a gente ir, tio. Por favor, por favor, por favor. Deixa, deixa. Deixa eu ver. Eu tenho exatamente 45 pratas. Só dá para mandar seus bicos para o acampamento. Perfeito. 45 pratas é do que eu preciso. Terei uma estante para ir para a Bora Bora. Bom, ah... Olá, otário. Quer dizer, isto é, senhor... Quero mandar os sobrinhos acampar neste verão. Não, hein? Mas é claro! Bom, no Camping Abutre treinamos os jovens para serem ótimos escoteiros abutres e cadetes espaciais. Nunca ouvi falar do Camping Abutre. O que as crianças fazem neste Camping, hein? É muito caro! Ah, o transporte, quarto e comida, taxas à parte, passeios e questões e não se pode esquecer o recreio. São 50 pratas, mas temos uma promoção só esta semana. Dois por 45... 45 pratas? Fechado! Senhor Zeca, são todos seus! Bem-vindos ao Camping Abutre, crianças! Esta é uma réplica exata do planeta Lixurama. Verdade? Legal! Ganharemos apelidos aqui como no acampamento da escola? Ah, apelidos... É claro! Você será o 102373 e você o 102374. Este era o meu antigo apelido no Camping. Em que tipo de Camping você esteve? Eu estive no Camping de Roo... Isto é, Bangun Camping... Não, não, Camping Toca. É Campo Bela Toca. Agora vamos brincar. Bora, bora, lá vou eu. Esqueça, bora, bora! Vemos aqui ser cadetes espaciais! Ah, é claro! Para serem cadetes espaciais, precisam ganhar várias medalhas de mérito. Aqui, isto é para o seu primeiro treinamento leve. O que é isso? Botas antigravidade. Pois é, pertencem a minha amiga favorita. Gravidade. Ei! E os cintos de segurança? E o equipamento de navegação? Como saberemos aonde vamos? Sigam o sol! Estarão bem perto. E como vamos pilotar? É tão fácil que até um pica-pau pode pilotar. Tudo o que tem a fazer é puxar esta estaca. Ai! Agora estamos com fome, seu Zeca! Ah, ora, um bom escoteiro e cadete espacial aprendem a sobreviver em qualquer planeta. Terão de caçar comida. Caçaremos o urso para o jantar. Claro! Um bom escoteiro e cadete espacial passar horas armando uma cilada para ganhar a... Medalha Passeia horas armando uma cilada. Vamos cobrir o buraco com folhas de palmeira. Ou rolaremos uma pedra de 10 toneladas ladeira abaixo. Percorrendo quilômetros. Acho que agora ganharão oficialmente a medalha de mérito dos otários. Jogaram uma pedra. Por acaso jogarão uma? Eu sou muito bom, meu. Só existe eu. Ah, não pode ser. O que é que vocês... escoteiros estão fazendo agora? Disse que faríamos passeios. Ou em canoa ou a cavalo. Ah, aqui está um foguete para a lua. Opa! Peguem seus capacetes espaciais e preparem-se para ganhar a última medalha que vão precisar. Aqui na Terra. Contagem regressiva a partir do 10. 9! 0! Foi um pequeno passo para os pica-paus e um passo gigante para as minhas férias. Parado, Alien! Reivindicamos este planeta em nome do Campo e Abutre. Por favor, colega, aceite de volta. Eu devolvo todo o seu dinheiro. Por favor, por favor, por favor. Não, obrigado. Fizemos um trato. 45 pratas e cuidaria deles o verão inteiro. Meu favor, não faz isso comigo. Eu te dou o tempo. Leva tudo que eu tenho. Aceita eles de volta. Pelo amor de Deus. Tchau, Seu Zeca! Ah, por que essa cara, escoteiros? Não querem ir para o acampamento espacial de vilão da escola? É, queremos! Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Um título vitalício grátis para quem vencer amanhã. Maravilha! Oba! Está para mim! Alô? Ah, uma quente amanhã? Ah, é bom demais. É melhor eu ensaiar a minha tuba. Eu vou treinar um pouquinho. Pode me dizer... Seu safado, o que está havendo aqui? Queira desculpar, vizinho. Eu vou treinar em outra área. Tenho que cobrir pelo menos 300 jardas amanhã. Quero saber até onde esta bola voa. Ah! Ah! Quero saber um dueto, pois que seja! Mas quem diria, será um treino perfeito. Agora! Parece que algumas bolas caíram aí. Ah! O que caiu no meu quintal, fica no meu quintal. Ah, por favor. Seja bonzinho e me devolva. Já disse que não! Está bem. Seria esperar muito de você, não é? Está certo. Esperar o quê? Esperar que soprasse o bastante para me devolver as bolas. Ah, é? Me aguarde. Ah! Ora, quem diria! Você tem realmente muito fôlego. Ah! Ih! Meu chaco! Ah! É melhor eu tirar uma sonheca para jogar bem amanhã. Ai! Ei! Ah! Ui! Passou perto! Este pica-pau vai fazer o que um pica-pau deve fazer! É o Sol Hans von Silencio, maior tocador de tuba da história! Estava por perto quando vi você tocar! Oh, maestro! Vi falar disso grande! Silencio! O que falta em você é... Silencio! Você precisa ser bom aponto da plateia, caro no sono enquanto ouve você, já? Já, já, já! Shhh! 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 Ele adora quando eu toco Durma bem, é, Hans, fome Pequê-pau Ai, errou Ah, vamos lá Espero que eu vou dar as mãos em você Ah, será que eu vou ir dormir agora? Ai, sono Ai, tá na hora do jogo Bola no buraco E agora? Pica-pau Bela jogada, bela jogada Temos um novo sócio vitalício, o Pica-pau Como? Não, não De repente uma criatura surge e surpreende Zack Zobar Ele é surpreende com seu rifle de plasma Mas logo acaba a munição Então, Zack Zobar carrega todas as armas da nave intergaláctica Prepare-se para a invasão noturna O que vocês dois estão aprontando esta noite, hein? Protegemos a vizinhança contra os extraterrestres Quer ajudar? Ai Não Só quero que afastem os extraterrestres do meu quintal Tá legal Tá bom Deixa com a gente Tchau, senhor Ai Essa não Ai, desculpa, Tio Pica-pau Estamos vigiando os ETs Boa noite pra vocês Só me incomodem se realmente virem um ET ETs Ah Esses guris Ai, meu Deus, o que foi isso? Pegue o guia de reconhecimento É um ET exatamente como este, sem dúvida Aos seus postos Poguete espacial pronto pro lançamento Aaaaaaah Que negócios? Para Nossa, Pica-pau os Vispas Aparece Ué, você não é um ET Ah, não, eu sou o Zeca Ah, Zeca o voador É isso Eu e Zeca Zobar fizemos curso de pilotagem juntos nos velhos tempos Conhece Zeca Zobar? Eu nunca te vi em nenhum quadrinho Bom, vim em uma missão muito perigosa Combater um ET escondido nesta casa velha Só vai sair na próxima edição Só vai sair na próxima edição Ou talvez no jornal de amanhã Podem crer Nothead, se ajudarmos Zeca o voador Poderemos sair na próxima revista Pra onde ele foi? Ah, um ET P coconut Ai, 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 ai De sicka Zeca! Pensamos que fosse um ET. Não! Não! Olha, talvez possam me ajudar. Essas criaturas em especial usam um gel especial intergaláctico para ficarem invisíveis. O que precisam fazer para neutralizar a frequência de invisibilidade é juntar todos os rádios e TVs no canto noroeste da casa. Ou seja, aqui na porta dos fornos. Tá bem! Dá-lhes eco, voador! É, para a eternidade e a lei. É, Nothead, os atéis não gostam de se esconder sob camas em locais escuros. É, vamos criar uma armadilha. Depois pegamos os rádios e as TVs. Perfeito! Agora vamos cuidar dos aparelhos necessários. E como o safado do pica-pau não esconde os seus bens sob o colchão, às vezes o meu trabalho é uma moleza. infeliz, ai! E.T! Pega ele! Não! Ai! Pegamos É o Zeca É, e parece estar mal Socorro Eu acho que o ET deve ter assumido o corpo dele Foi por pouco, não é Zeca? Bom trabalho Agora só falta se afastarem de mim Fiquem longe de mim Olha aqui, tomem, peguem, peguem mais isso E tentem se ocupar Tornem-se os maiores exterminadores de atendimento do mundo Eu tenho que dar um fora Zeca, é forte demais Ei, o que que está? Ah, oi Tio Pica-Pau É, acordou tarde, né? Por favor, meu amigo, precisa me ajudar Eu só queria assaltar sua casa de modo pacífico Quer dizer Que você não é amigo de Zeca Zobar O ladrão não devia passar pelo que eu fui obrigado a passar Eu só vim roubar e a molecada não me deixou Ou me diga mais ou menos Viram, crianças? Eu disse que não havia até coisa nenhuma Ah, agora vamos tentar dormir Tio Pica-Pau Pica-Pau em O Garimpeiro Versão brasileira Herbert Richers Puxa vida, Betta Go Home Group É isso aí, é aqui mesmo Armazém do Abutre Ah, um otário, quer dizer, um cliente Bem-vindo ao Armazém do Urubu Onde o lema é Se estiver duro, vá comprar na esquina, moro? O que deseja, amigo? Eu preciso de ferramentas para garimpar ouro Garimpar ouro, é? É, meu tataravô era escocês e legítimo O maior garimpeiro de toda a história E eu tenho um mapa secreto Então precisa de um guia Alguém bastante esperto Que saiba usar uma lamparinha E não o deixe virar comida de urso Já venho todo equipado Fechado Já que vou ser o guia Talvez eu deva dar uma olhada nesse mapinha Desculpe, é ultra secreto Com todo esse esforço Eu fiquei suado e fedoreto Tá na hora do banho Agora eu boto as mãos naquele mapa Meu vovôzinho, meu vovôzinho Meu vovôzinho a garimpar Deu pra mim o mapa secreto Mas mandou eu não mostrar Que otário, que otário Que otário, pica-pau Vou nadar sem ele ver Vou nadar sem ele ver Roubar o mapa desse animal Minha nossa, minha nossa Eu ganhei mais duas mãos Ei, o que você pediu de fazer aí, seu urso? Ah, desculpe encomendá-lo Fique à vontade Parece um urso muito ocupado Lugares pra ir, né? Pessoas pra comer Eu não vou encomodar o senhor Agora é a minha chance de pegar o mapa E resolver logo o caso Deixe o mapa comigo Oh, Cacilda Mas eu preciso ver pra saber O que eu vou roubar Quer dizer, vamos enfrentar Nós precisamos seguir o curso do rio Maravilha, então eu vou Cacetada, se ele cair na cachoeira Eu perco aquele mapa Consegui Senhor guia Tchau, tchau A cachoeira não é tão má O que mata, deixe minha queda Ai, velhinha Um bom guia Você vai na frente O segredo para atravessar a ponte de corda É não levar peso Valeu, meu bom Pode jogar as minhas tralhas Agora joga as suas tralhas Um bom duro Sempre vai na França Como é que eu faço Pra me livrar desse cara Agora eu vou subir E fincar estes grampos Para você É o meu sinal Pode subir, tá? Melhor que eu Sou eu Senhor urubu Uh! Dancei Ouro-pureque Parece que afinal Eu passei a perna Naquele picapão Onde será que está o... 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 A mina do meu avô E é toda minha Ouro-pureque Ouro-pureque Senhor urubu Você venceu Por favor Por favor Faça o que fizer Não me ponha nesta jaula Por favor Senhor urubu Não me deixe aqui Até mais, otário Para a superfície Subindo A mina do pica-pau escoci Curubu, meu bom rapaz Por que demora? Mas eu e você Obrigado pelo favor Mas daqui eu assumo Não vão embora Eu volto já Com outro desenho Tal pai Filho nem tanto Opa 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 Eu me dei bem, me dei bem, 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 bem. Ei, que que é essa? Eu ganhei uma viagem de navio de pai e filho pelo oceano. Eu ganhei, 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 ganhei. Alô, Ankin, alguém cai dentro dessa cabeça de vento? Você não tem filho, Leôncio. Oh, mas o que que eu vou fazer? Você pode ser minha filha. Ei, ficou maluco? Ora, esse é meu filhinho querrinho, fruto das minhas entranhas. Imagina, piscina, tênis, as três piscinas olímpicas de luxo. Ah, piscina, é. E toda comida que você puder comer vê graça. Tudo o que eu puder comer? Além dos portos exóticas. Portos exóticos? Oba! Por você querer ir? Tô fora. Eu acho que meu amigo só tem um jeito de ir num cruzeiro com você, sabia? Parabéns por ter vencido o concurso. Parabéns por ter vencido o concurso. Parabéns por... Ah, vocês são pai e filho? É claro que somos pai e filho. Ah, só que eu estaria se não fôssemos. Desculpe. Todo cuidado é pouco. Descobrimos falsos pai e filho no último cruzeiro. Mas cuidamos deles. Eles passaram a viagem inteira passando a pão e a água. Oh, mas que... Isso é burrice, rapaz. Vamos ser descoberto. Não fale de boca cheia, Junior. Haha, crianças. Não se pode viver sem elas, mas podemos convencê-las a fugir com o circo. Ai, filho, é. Se não forem, eu descubro até o pôr do sol. Ah, isso aqui é vida. Eu odeio ser criança. Para de reclamar, senão da próxima vez eu te deixo em casa. E se me deixe em casa, essa viagem é minha. Vamos colocar o protetor solar para não pegar solzinho no nenê, né? Seu filho gostaria de se juntar aos outros na piscina? O pequeno Lelê adora brincar com as outras crianças. Não é, ô Lelê? Puxa, você é grande mesmo, hein? Aposto que não tem medo de nada. E se ficar enjoado com a sua gordura, pode afundar o navio. Ô Lelê! Ô filho! Tem certeza de que você não quer mergulhar como todas as outras crianças? Queremos o protetor! Queremos o protetor! Queremos o protetor! O gordoço! Diz um x aí. Vai xiii! Ah! É por aqui, meu filho. Senta aí. Vai, senta! Eu não quero! É, Lelê! É um cruzeiro e tanto, hein? Isso! Ih, 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 ih! Olha o ônibus espacial! O quê? Cadê? Ele já passou. Ah, fazer o quê? Me trouxeram um coquetel de frutas. Ah! Tá pronto pra fazer seu pedido agora, senhor? Claro que estou! Eu vou querer um bifão acompanhado de cebola e batata frita, uma espiga de milho e uma coisa especial pra sobremesa! Não, não, não! Crianças, peguem o menino marinheiro mirim! Hum, ele vai querer um sanduíche de queijo quente acompanhado de uma sopa de creme de espinafre, abóbora amassadinha e um copo grande de leite desnatado. Por favor. Mas eu... Eu quero! Você ouviu isso? Parece que meu garotinho ficou com a voz mais grossa por causa da maresia! Ora, foi o que eu pensei! Meu filho precisa de vitaminas dele, espinafre, espinafre e um pouco mais de espinafre. E pra sobremesa, nosso delicioso bolo de chocolate da Bavária. Ah, ah! Germinho, seu jantar! Ah, quem é o garotão que limpa sempre o prato? Quem é? Eu sou o garotão que limpa o prato, pode escrever! Ah! Não, 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 não! Agora! Agora! Ah, ah, ah! Você não terminou todo o seu jantar, olha só! Essa foi a pior ideia que eu já tive! Eu tinha que ser o pai! Você é imaturo! Não, você que é! Não, você que é! Você que é! Não, eu sou! Não, eu sou! Não disse que você erra? Tenho certeza que vão adorar o passeio. Este é o pão! Tá bom, você vai ser o pai. Descubra um jeito de levar a gente pra casa. Não brinque comigo, pica-pau. Olha, estamos salvos. Oba! Não, cruzeiro-mãe filha. Não, não. Pica-pau. Um Espião Numa Fria Muito boa, cororoba, soldado. Não como uma boa refeição assim desde que minha mãe entrou para a reserva. Obrigado. Espera um minutinho. Você não parece um soldado, rapaz. De jeito e maneira, você é um soldado. Esse grude é pro estômago militar somente. E você não é... O general? A vontade, sargento. Mas não tão à vontade. A inteligência militar está investigando um superespião que vai tentar roubar nossos segredos militares. Eu preciso de um bom contra-espião que usará todos os trutos do ramo para evitar que ele entre em nossa base. Sim, senhor, senhor. Pode contar comigo, senhor. Sargento, está com um pinguim fora do regulamento no capacete. Senhor, eu posso explicar isso. O rapaz de Smoking filtrou-se na base procurando uma refeição financiada pelo governo dos Estados Unidos da América. E eu não vou permitir que isso aconteça, senhor. Isso é pior que um furúnculo numa queimadura. Acho que encontramos o nosso contra-espião. O que? Ele se infiltrou no nosso perímetro, soldado. Significa que ele é astuto, esperto e inteligente. Mas, general, eu acho que... E mais, ele é bonitinho e parece ingênuo. Ninguém jamais suspeitaria que ele é um contra-espião. Ah, e o melhor de tudo, ele gosta de você, sargento. Siga, vá em frente, sargento. Treine-o para ser um superespião até o pôr do sol e terá uma grande promoção. Fracasse e limpará latrinas após o banquete anual. Ah, o bachinho desapareceu. E está levando minha promoção junto. Nada de comer até... Eu tenho que ser vivo, eu tenho que ser rápido. Saia da minha frente. Eu estou passando mal. Lição número um de espionagem. Só comerá depois que eu treinar. Agora, para ser um bom espião, você tem que usar um bom disfarce para se disfarçar. E, sinto-se, hein? Você convencerá o inimigo que você é... A coisa mais ridícula que eu já vi do exército. Onde foi aquele pinguim disfarçado? Sim. Espiãozinho aprende rápido. Mas sendo mestre do disfarce ou não, ele não pode enganar o velho sargento. Hora de derreter o banco de neve dele. Lá vou eu! O Chile tinha uma bombinha e apertou o botão que não é de mentirinha. Repara toda a parte que o Chile e o sargento sempre diziam. Vá! Minha mãe! Minha! Nenhum espião a mostra grátis vai invadir a minha base. Não, senhor! Agora, um bom espião fala muitos idiomas estrangeiros. Qual é a sua língua nativa, rapaz? Ahá! Você fala a linguagem universal da comida, não é? Ótimo. Então seja fluente, rapaz, para que eu ganhe a minha promoção do general e toda a comida poderá ser sua. Somente sua. Estamos chegados, cuidado! Você é espertinho danado. Vem cá! Amor, eu não sou mais aquele. Olha a minha cara. Espião, é minha chance de promoção. Eu preciso de disfarce. Eu preciso parlevulo numa língua estrangeira. Ai, 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 ai. Eu preciso levar esse pianista para o mano, a mano, a mano, a mano. Não, espera aí, tem manos demais. Para onde ele foi? Não tem problema. Um bom contra-espião como eu sempre consegue encontrar seu inimigo onde for. Ah, ai, ai, a minha volta, vou ver a volta aqui. Espere, amiguinho, sou eu Eu só estava testando o sargento Mas parece que você passou com louvor Me atraindo com esses apetitosos wafers Que ideia brilhante Minha mãezinha Vou nomeá-lo encarregado da segurança por aqui, Chile Segurança e da comida Eu não sou mais aquele Olha a minha cara Muito obrigado mesmo, Aguashi Muito obrigado mesmo O Norisco é o melhor amigo do Pica-Pau Bem-vindos à exposição Fãs da Corrida Inscreva-se para um grande evento A louca e incrível corrida corre tudo E pode ganhar mil dólares em prêmio Puxa, mil dólares em prêmio? É isso mesmo Trate de se inscrever já E agisque-se a ganhar fome e fortuna Hum, se eu tivesse alguma coisa pra correr Essa corrida vai ser moleza Lembre-se de se poupar até a última volta Diga novamente Por que mesmo que você não está correndo? Ei, Pesiti Amigo O que me diz de comprar um campeão genuíno Para a corrida por, digamos assim 20 pratas 20 pratas pra ganhar mil? Ei, como é que eu vou saber que você não está afim de me enganar? Como é que eu ia enganar um Pica-Pau assim Espertinho que nem você, rapaz? Cacheira 13, é onde encontrará seu campeão Tchauzinho Não, eu fui enganado Safado Ei Ei Devo além de minhas 20 pratas Vim embora Tá bom Então eu vou montar em você na grande corrida, amigo Agora vamos Eu não sou marisco de corrida não, seu Pica-Pau Eu sou marisquinho de comer Então eu estou te promovendo Porque você foi mais rápido do que um galgo de patis Quando fugiu com o meu dinheiro Ei É isso aí, neguinho Na verdade eu sou mais rápido do que você, é esperto Hum, ele é marisco de comer, né? Então, tudo bem O jantar vai ser servido Me dê aí, bebe Me dê aí, amendoim, pipoca, biscoito e algodão doce Ai, mas eu roubo, eu roubo de cor, ó, pastel, ó, sai, fuma, eu faço isso, ó, hein? Olha o cachorro-quente na exposição, é o melhor cachorro-quente Bota o cachorro incompleto Gostar da ketchup, cebola, alho, pimentão, molho de maçã, pimenta, sal, aceitona, limão, pera, uva, maçã e salada mista Tenho bom dia Ah, ah, ah Ahá! Oba! Vou montar o marisco! Olha eu aí, gente! Uiu! Uiu! Da próxima vez que pensar que já é grandinho pra nadar com os mariscos, traga a sua boia! Eu estou começando a ficar com vontade de comer mariscua marinhara! Ui, gracinha! Ollie, você tem uma beleza digna de uma estrela de cinema! Que tal ser minha estrelinha do mar, hein? É claro! É claro! É claro como o mar mesmo! Opa! Você e eu poderíamos ser muito felizes, minha mulherzinha! Sai, uma garota como eu, que era seu romance com flores! Ai, ai! Ai, mariscão! Prove seu amor por mim! Ai! Vamos pular juntos do penhasco! Acorde! Você tá com água no ouvido, mulher? Esse penhasco deve ter... Eu já tô indo, bonitão! Espere! Você é o pica... o pica... É! E você vai me levar pra fama e pra fortuna, seu marisco invertebrado filtrador de água! Tudo pronto para a largada e... Eita! Participante de última hora, pica palma! Tendo marisco arisco... Eeeeee... Largando! Esse marisco parece um marisma! Matiou um óleo por um fuzinho, tá ligado por uma cabeça e maçãs, três por um gola! Esqueça! Sai de cima de mim! Ai! Vai! 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 Você tá me devendo, é essa? Vamos! Rápido! O perdedor está na frente, líder em segundo, conetadora do bombocês! E o marisco, se é possível? Eu disse que era o marisco de comer! E agora é a hora de eu montar em você, vem a cá! Nós estamos ganhando, marisco! Podemos ganhar! Depois você pede o que você quiser, tá bom? Pica-pau no espeto! Ou pica-pau com lima e limão! Ou que tal um ensopato de pica-pau? Ei! Sua ferradura tá desamarrada! A decisão da corrida está entre gravado e marisparisco! É gravado e marisparisco! É gravado e marisparisco! É gravado e marisparisco! Até são seus! Quem ganhou? Deu um pica-pau com o marisparisco! Que corrida! Agora que você venceu a corrida, pica-pau, o que vai fazer de agora em diante? Eu vou comer um marisquinho no jantar! Nada melhor do que espaguete com marisco! Mil dólares, ali! Ali, vamos dividir mesmo, ok? É, tira os vintinhos que você me deve! Não vão embora! Eu volto já com outro desenho! Versão Brasileira Parece que eu tenho muito o que fazer! Serviço de babá do pica-pau Aqui é a velha senhora abutre! Poderia cuidar do Júnior enquanto eu mando polir as minhas joias, gracinha? Minha nossa! Minha primeira cliente! Nossa, que rapidez! Tô indo! Olá! Nossa, que coisa pesada! Tira-se! Ah! Ah! Ah, mas que neném escandaloso! Todo neném chora ao sentir fome. Ah, e você quer fazer uma boquinha? Isso, já entendi. Enquanto o otário está ocupado, eu vou procurar onde ele guarda a granulina que ele ganha. Todo neném precisa de vitaminas. Eles não comem comida de adulto. Aqui só tem comida de adulto. Ahá! Cadê a grana? É melhor eu ir pegando o que der. Aguenta aí, guri! Vou pra aí um instante. Eu já vou, bebê monstro! Aqui, ó! Gostoso, hein? Uhum! Neném tá fedendo, ué? Tem que trocar a fraldinha. Ah, o que eu faço? Eu não tenho fraldas. Ah, mas eu posso improvisar? Aqui é a fraldinha do neném. É autoadesiva, inclusive. Pra trocar a fralda, cole a parte B, na parte C, cole a parte B, na parte C e assim por diante. Ai, que nada! Vamos ver aqui! Ih, não ficou bom! Ficou ruim? Talvez seja assim! Não ficou bom! Então, neném agora tá... sequinho? Aqui, neném! Brinca com isso aqui direitinho, enquanto o titio vai ler o jornal, tá bom? O neném não é neném! Deve ser esse sujeito aqui! Eu reconheço aquela cauda cheia de penas! Aquele pilantra! O neném! Neném, tá cansadinho de brincar por aí, tá, neném? Coisinha linda! Olha só, já é tarde! Hora de naninha! Dorme direitinho e sonha com os anjos, tá, neném? Uh, a propósito, eu não tenho ursinho, mas eu tenho um equivalente legal aí! Olha só! É um queixuco de verdade! O vinho, ele é... Bons sonhos! Sim, comissário Gordon, a terceira casa à esquerda! E não se esqueça de mandar a recompensa pra mim, tá bom? Pelo amor de Deus, doutor, autoridade! Precisa me prender! Eu quero ir em cana! Olha, eu não sou bebê, não, tá? Eu sou o Zé Curubu, o perigoso marginal! Por favor, não me deixe aqui com esse pica-pau, não! Ah, malandro! Eu não vejo a hora de voltar pra minha celinha! Beleza, sanduíche de presunto, caldo verde e os meus coleguinhas! Olá, amigo! Chilly Willy Ei, mano, assim a lata perde todo o calor! Sabe quanto custa para aquecer esta lata? Olha, a menos que pague a conta, mantenha fechada a porta, tá? Ei, cuidado com isso aí! Pode acertar o olho da gente com isso! Vamos pescar, pessoal! Vamos nessa! Vamos sair desse gelo! E agora, dicas com Clive e suas iscas! Você está com fome? Tem vara e anzal! Ora, se não pode pescar com as iscas especiais do Clive, não vai pescar nunca! É, se não ficar satisfeito com a minha isca, vou devolver o seu dinheiro e lhe darei uma maior e melhor, totalmente grátis, até pegar o seu peixe! Chilly Willy Iscas especiais do Clive Permita-me apresentá-lo aos itens do meu catálogo de iniciantes Catálogo de iscas para pesca Larvas de mosca E finalmente a minha incubadora Primeiro você coloca as larvas nela para que possam amadurecer Depois terá que ensinar truques para elas para atrair a atenção dos peixes à vontade Depois, precisa alimentá-las para que cresçam bastante Agora você está pronto para pegar qualquer tipo de peixe com essas moscas Não, por favor, você nos criou, nos alimentou, nos ensinou a fazer isso assim Não, não nos enfie no anzal! Isca Carpa Ei, 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 dá uma licencinha Eu estou a fim de ler a parte de esportes Quem é que você pensa que é, hein? E vê se não me interrompe, você está me ouvindo, cara? Ainda não notou nada, nada que tenha a ver com uiscas Veja o catálogo, página 12 Sempre que você devolve uma isca, você recebe uma isca maior, tá? Então devolva-me e Clive mandará uma isca bem maior Uma que dá até para comer Está dando para entender agora? Se você não ficar satisfeito com a minha isca Eu prometo devolver o seu dinheiro e lhe mandar uma isca maior e melhor Totalmente grátis até pegar o seu peixe Mas o que é isso? Outra devolução? De volta ao Renatente Mas o que é que esse cara quer, afinal? Ele vai me quebrar Toda isca que eu mando, ele devolve Eu já enviei todos os tipos de isca que eu conheço Ei, gente, comigo! Depressa! A última é um pinguim Com ela poderá pegar até baleias Só que essa isca já acabou Ah, nada melhor para um comerciante do que ver o seu cliente satisfeito Nós voltamos! Mas, o que é que foi? Bom, você nos alimentou quando éramos pequenas Vamos retribuir um favor, não é isso, pessoal? Área de pesca Lembra-se do que nos ensinou? Deixa isso! Não, 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 não! Não pode me pegar! Ah, essa não! Outro dia de chuva! Ah, ah, toda esta chuva vai passar Já tem que chegar meu sistema de controle de tempo Pode apostar Sistema de controle de tempo para o Sr. Leôncio Oh, carro! Chuva, chuva, vai embora Eu farei o sol brilhar novamente O sol forte chegando Oh! Chuva, chuva e trovões Cá estou eu Ah, está funcionando! Está funcionando Uma festa de arromba na piscina de Leôncio Hum, convite! Festa na piscina do Leôncio Não, festa na piscina do Pica-Pau Eu me levei mal, mas nada de penetras Você vai ver, pica-pau, eu te pego! Eu vou dar uma lição no pica-pau, ladrão de convidados! Agora preste atenção, eu vou dar um mergulho espetacular! Um salto mortal! Onde está aquele ladrãozinho safado? Tempestade! Ei, pessoal, há muito sol e diversão aqui! Já, já, já! É uma festa dançante! O que é isto? São almôndegas suecas! Eu mesmo preparei! Aceitam saborear almôndegas suecas? Ai, gente, que nojo! Ei, meninas, que tal virem a uma verdadeira festa dançante? Vamos, vamos embora! Oh, mas espera aí! Ouça, seu desmancha parzeres! Estas são minhas convidadas! Tá, tenha calma, Leôncio! Opa, pica-pau! Bom, eu vou tomar um banhozinho! E quando eu voltar, vocês vão ter um pica-pau novinho em folha! Agora que já tomou banho, eu vou ajudá-lo a se enxugar! E aí? Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ah, ah... Ai! Negri. Ai, minha sala de estar! E mais uma vez, hoje fará muito sol no sul, com cerca de 30 graus no vale e 35 na área urbana. Mãe, gente! Eu nunca vi um galinheiro no qual as galinhas não cacarejam. Então, pode me dizer o que está havendo aqui, amigo? Eu vou acabar com você porque você acabou com a minha festa. Agora, para animar um pouco as coisas, um pequeno terremoto. Seu safado! O que é isso? Nossa! Quantos botões por aqui? Não sei nem por onde começar. Que tal esse? Tempestade. Essa não! Eu vou acabar com ele ou não? Me chamo! Você dá ótimas festas. Eis o meu bilhete, pica-pau. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Agência de viagem. Agência de viagem. Cinema. Eu acho que vou viajar para algum lugar. Que tal sua pessoa viajar pelo tempo? Pelo tempo? É isso aí, meu bom. Permita que eu me apresente. Eu sou o Dr. Zeca Urubardo, cientista. Com mestrado, doutorado e pós-doutorado. E este aqui é o meu colega apresado. Professor Gavião Abelardo. Está aí, está até rimado. Queremos propor à sua pessoa uma viagem que nenhuma agência pode oferecer. Túnel do tempo. Uma viagem pelo tempo. A gente leva ao tempo que escolher e pôr sem pratas. Ao tempo dos cavaleiros. Aos tempos pré-históricos. Ao tempo espacial. Ao tempo dos calvois. Demoro. Suba aqui e me chame de papai. Voltaremos ao Velho Oeste. Parceiro. E o que eu vou fazer quando chegar lá, parceiro? É... Fazer. Procurado. Ora, Jack Caole, o pior criminoso que já existiu, roubará um banco. Você irá capturá-lo em troca da recompensa. E o que estamos esperando? Agora estamos viajando no tempo. Rápido, monte um cenário de faroeste. Uhum. É o Titanic afundando. Uhum. Uhum. Voltamos à Era Glacial agora. Cuidado com os mastodontes. Uhum. Opa! Cuidado com a queda da bolsa de Nova York. BEM VINDO A O BÁR OESTE. QUER DESER, FAROESTE. A TOALHA. 20 PRADAS. A TOALHA NÃO ESTÁ INCLUÍDA? Não, Neném, aqui tudo é pago na bucha. Puxa vida, não posso esperar pra capturar... Sim! Não vou conseguir. Não. Eu posso capturar um criminoso, sim. Mas não será o caolho de Jack. Antes, farei os dois se arrependerem de ter conhecido o xerife Pica-Pau. Olá, forasteiros. Tem alguma ideia de onde se consegue um cavalo veloz nesta cidade? Um cavalo veloz saindo a jato, xerife. Espera aí, por que um cavalo tem que ser eu, hein? Cala a boca e faça o que eu mando. Quando montar em você é assim. Isso incomoda? Comece a trotar. Quanto mais rápido trotar, mais rápido ele vai querer outra coisa e a gente enganar ele. Um cavalo, cinquenta pratas. O que me diz de esquecermos o cavalo, chefinho? Eu estou com vontade de curtir uma boa música. Claro, cowboy. Boa música é o que não falta aqui no nosso bom e velho oeste. Então, você distrae ele com seu charme e desonra. Depois eu levo ele até o piano, roubo a carteira dele e liquidamos esta farsa de cowboy. Só tenho problema. E qual é? O gorro não combina com o sapato. Para de frescura. Oi, deve ser o novo xerife, né? Barbearia. Toque alguma coisa rápida e animada. Não se preocupe, dona. Eu conserto. Que música divertida. Que música divertida. Ui. Aí, eu vou criar uma armadilha para pegar aquele otário e roubar a carteira de uma vez por todas. Eu sou bom nessas coisas. Viu aquele x ali? Foi onde eu enterrei a dinamite. E quando o pica-pau pisar lá, vai se dar mal. Entendi, chefe. Entendi. Aê, é um pica-pau. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Eu também acho. Caolho Jack. Aê, é um pica-pau. Agora, cara. Cadê? Belo trabalho, pica-pau. Estamos atrás desses dois há muito tempo. Aquele ditado é verdadeiro, policial. O crime não compensa. O cano do carro estava mais torto que bêbado sábado à noite. Ah, ser detetive deve ser tão legal. Agora está me entendendo, senhorita. As pistas indicam que o verdadeiro assassino é alguém de ouvidos grandes. Nariz longo. E que adora bater palco. Ahá! Estava debaixo do meu nariz o tempo todo. Se é que me entende. Mas a ficha caiu e eu percebi que não tinha jeito desse cão ser um ladrão. Para um canino, ele não passa de um bobo. Abri a porta para um cara que parecia atropelado por um caminhão de tão bonito. Perdão, senhorita. Tenho um aspirador de pó. E não era do tipo caladão. Um aspirador? Claro, tenho sim. Mas não está na loja. Desculpe, como dá? Ah! Faz parte do programa de patrulha da vizinhança? Ah, sim. Algum louco tem roubado aspiradores de pó aqui pelas redondezas. Ah! Ajuda a espalhar a notícia. Ih, isto é para a polícia, senhorita. Eu estava querendo devolver fitas de vídeo sem rebobinar. Beber lente direto da caixa um dia depois do fim da validade. Eu tive de convencê-lo. Mas o Sr. Chandler captou a mensagem. Winnie Detetive estava em ação. A primeira coisa que eu fiz foi encher a cidade de cartazes. A gente disse? Vai para o outro lado da cidade. Eu assumi o seu precisar. Agora é saber como funciona a mente do larópio de aspiradores de pó. Essa pica-pau louca estava se metendo no meu trabalho. Deu vontade de gritar mais alto que um cantor de ópera. Diz seu Chandler que os melhores detetives sempre investigam o local do crime. Iamos perguntar sobre seu aspirador de pó roubado, senhora. Onde estava na noite? Eu cuido disto. Procure pistas. Certo, Chandler. Eu estou nessa feita chiclete na calçada. Pode deixar. Agora eu encontro as pistas. Eu imagino que a poeira tenha perturbado. É um trabalho sujo. Ainda mais pela poeira. Me dá isto. Vai vigiar o local do crime. Meu parceiro estava sentindo a pressão. Precisávamos urgentemente de férias. De repente, achei que tinha achado uma pista. Infelizmente, era apenas uma pegada no chão. Pelo que parece, o ladrão era uma centopeia enorme com centenas de patas. Ou então, um homem que andava com dois sapatos mesmo. Decidi seguir cada passinho dele. O que tínhamos aqui era um ladrão de aspirador de pó carente com um pé quarenta e quatro. Na dúvida, improvise. Vamos olhar no closet onde guardava o aspirador de pó. Chigler. Chigler. Fala comigo. Quantos dedos tem aqui? Quatro. Que dia é hoje? Três. E onde mora? O arrabo número dez. Dá-lhe. Então, com o parceiro se recuperando, eu fiquei sozinha na empreitada. Achei a isca perfeita. O Turbo Vak 200 vai atrair o ladrão. É ele! Reverter! Reverter! Uau! Pare! Tenho que confiscar este veículo pelo bem da comunidade Uma dupla perfeita E estes minholos são idênticos aos da cozinha É melhor eu pedir reforço Chandler, achei o ladrão Tem pés enormes como os seus Estava usando uma máscara de esqui Como a que está pendurada no seu bolso E mora na rua App número 10 como você Chandler Você é o ladrão Não fui a sua casa fazer patrulha de vizinhança Fui conhecer sua casa Para roubar seu aspirador Mas e os môsteres da patrulha? Eu estava arrancando Mas você então pensou que eu trabalhasse para a polícia? E quem é você? Trabalho com limpeza O negócio ia mal Então pensei Se roubasse os aspiradores da cidade ganharia uma fortuna Mas você tinha que meter o seu bedelho onde não devia, não é? Eu quero que saiba, senhor Que o que quer que esteja pensando pode esquecer Porque está muito enganado Esse tal de Chandler só não era mais malandro porque era um só Mas grudamos no caso que nem cola e pegamos o homem As ruas voltaram a ser seguras para aspiradores de pó de toda parte A detetive Winnie e o agente disse cumpriram seu dever Hoje é dia de receber meu último brinde do clube Treco de Ouro O que será que vai ser, hein? Puxa vida, uma bússola de petróleo Basta apontar e seguir Sua bússola de petróleo achará petróleo em qualquer lugar Turma, rouba, vou ficar rico Ai! Ah! Ui! Ui! Uu! Ah! Ah! Deus, olha eu aí! Ué! Ué! Ah! Cuidado, meu chapa! Olá! Pica Pó! Não! Ah! Um! Ah! Não sou eu, Leôncio, é a bússola, relaxa, petróleo, viu? Sim, claro, do meu carro, seu pica-pau louco. Agora pegue sua bobagem e sai daqui, vamos! Ah, pica-pau! Ah, seu maldito! Meu óleo de cozinha sueco! Temos que sair daqui, cara! Estamos cobertos de óleo! Ai, ui, 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 ui! Ai, ui, 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 ui! O que está fazendo? Procurando mais óleo! Quando achar o verdadeiro óleo texano, eu vou rolar em dinheiro! Oh, serve para esse tipo de óleo? Passa isso pra cá! É meu! Ah! Ih, foi atrás do óleo de batalhão! Volta aqui! Ah, sim! Tiga aquele pãozinho! Sai da frente! Chama! Ai, 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 ai! Leôncio, eu faço um trato com você! Ah, que tipo de trato ordinário de pica-pau é este? Não é ordinário! Vou dizer o que eu vou fazer! Ajude-me a pegar a bússola e dividimos tudo meio a meio! Hum, certo! Hum, certo! Trato feito! Ah! Venha cá, minha gracinha! Olha o que o titinho trouxe pra você! Não se preocupe, Leôncio! Será embalado e despachado logo logo! Tchauzinho! O que tipo de parceiro é lá do outro parceiro? O que tipo de porco, não se preocupe? Meus um papai! Oui! Este objeto é meu Agora te peguei Tá bom, tá bom Uma trégua Leôncio, eu desisto Desistiu de ficar rico? O que é meu é seu E o que é seu é meu Leôncio, olha Leôncio, tem petróleo ali Tem petróleo na minha propriedade Ei, dá pra ver que é do meu lado da propriedade 10 metros por 18 metros Tudo meu O satélite pode provar O petróleo é da minha propriedade Eu vou cavar do meu lado E você cava do seu Eu estou farto dos seus truques enganadoras Achamos alguma coisa Sai de perto Estou milionária, eu vou comprar um tomei Ah, que beleza Prenda os dois Ah, mas o que fizemos? Ah, nada demais Furaram o oleoduto da minha companhia de petróleo Desviando muitos barris de petróleo E causando danos ambientais Isso foi o bastante Foi tudo culpa sua, pica-pau E desculpe Quando eu te pegar Eu acabo com você Encomenda para o 3-7-2-5-5-7-6 Puxa vida É do clube traco de ouro, Leôncio Como transformar pedras em ouro Oh, nem pensa Não aprendeu a lição? Ah, hein, já Já saí, eu te dito com você Não vão embora Eu volto já com outro desenho Ah, eu estou com fome E meu estômago está doendo muito, chefe Ah, café da manhã Sai da frente Vamos, será que meu herói do golfe, Panter Irons, se saiu ontem? Olá! Oi! Panter Irons fez cinco buracos numa jogada? Nossa! Aposto que com um pouco de prática Eu poderia fazer cinco buracos numa jogada Ih, oi! Ah! Ih, rapaz, olha, voltou Nanico, acabei de imaginar o nosso próximo golpe, hein? Vamos lá Fala aí, cidadão! Gostaria de jogar uma partidinha de mini-golf beneficente com o grande Panter Irons, o campeão? Mini-golf beneficente? O campeão está na cidade para um jogo especial E qualquer um que o vencer vai ganhar um lugarzinho no circuito profissional Coisinha pouca Ah, eu sou Panter, e você já ouviu falar a meu respeito? Gente, não acredito, senhor Irons, sou seu maior fã! É, 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 agora o jogo será no mini-golf no parque de diversões, então... Então vambora, oba! Espera aí, existe um pequeno problema da taxa de inscrição de 50 dólares, espera! 50 pratas por um mini-golf? É, pois é, mas se você ganhar, você vai ganhar, né? O duplo do dinheiro de volta Agora, por que você não vai buscar o seu taquinho, querido? Vamos lá, Twiggy, vamos armar o... Cadê? Atenção, atenção! O parque bola no buraco tem o orgulho de apresentar o campeão Panter Iron, jogando aqui em nosso percurso Ah, quatro, cinco e seis lá! Ah, desculpem, o Panter aqui precisa se preparar para o jogo Agarra! Agora nós tiraremos fotos, seu cabeça de pena! A única forma de sair daqui agora é jogar com aquele pica-pau idiota! Oi, senhoraios! Faça as honras! Ah, já estarei com você! Mas, chefe, eu não sei nada sobre golfe de verdade! Então você devia ter aprendido antes de acenar para o pessoal da arquibancada lá atrás, Nanir! Ah, eu não quis fazer isso! Eu quis fazer aquilo! Rapaz, agora eu sei por que você é o campeão! Ah, mano, esse jogo vai ser uma moleza ao salvar a vida de aquário! Aham, é! É, lá vai! Oba! Você me pegou nesse primeiro buraco, senhor Irons! Mas eu sei exatamente como jogar esse agora! Veja! Estão escrevendo no céu os nossos nomes! Continue olhando, por favor! Ah, o vento deve ter apagado tudo! A fauna é tão passageira! Ah! Tem alguma coisa estranha e não é o atum que eu comi no almoço! Vejamos, o placar está com o Nanica, eu quero dizer, Panther, com oito buracos e o Pica-Pau, bem, ele está com um monte de jogadas que não servem para nada mesmo! Essa jogada é manjada, garoto! Dá uma batidinha aí, eu dou um jeito no resto! Olha, Fancy! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai! Beleza, sentimentos vitoriosos Já chega, ele não é a Pantera Irons Eu vou dar uma lição nesses dois por tentarem imitar o meu jogador favorito A Pantera Irons Pica-Pau está quase vencendo o jogo. O buraco é uma jogada aqui e ele vencerá. O que vai fazer, chefe? Eu vou jogar essa bola para fora do percurso e depois daremos o fora daqui com a grana, menino. Peikapau está se preparando. Pronto para o buraco final. O grande buraco da loucura. Socorro nali! Olhe à frente! Ai, gente, eu ganhei! Também não foi um péssimo dia para o golfe. Parece que eu peguei dois migaristas! Atenção brasileira, Herbert Richards. Eu sou o Smedley Pico da Neve, o mundialmente famoso alpinista e estou determinado a ser o primeiro indivíduo a conquistar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Esse equipamento high-tech vai me ajudar a chegar onde nenhum alpinista já chegou antes. E não há nada como uma sopa quente caseira para dar um alpinista a energia pura e levá-lo ao topo. Só um alpinista experimentado como eu pode resistir a tão grande altitude. O ar deve estar ficando fino. Se eu não soubesse disso, diria que estaria carregando peso extra. Eu... Bem, estarei... Um alpinista rival? Você acha que consegue chegar na minha frente ao alto tomando a minha sopa e me deixando morrer de fome aqui na montanha? Olha aqui! Você vai ver! Seu plano não vai dar certo! Insistente, o pinguizinho, não? É meu! Essa montanha não é grande o bastante para nós dois e o frio! Eu vou escalar essa montanha sim! Eu vou! Eu vou! O quê? Agora, dá um tempo aí, seu ladrãozinho de mão cheia! Aquele sujeitinho não vai chegar ao topo antes de mim! Não vai, não! Eu vou te pegar, seu alpinistazinho ladrão de sopa! Um alpinista profissional sabe que existem bons dias para escalar e maus dias para escalar! Esse deve ser um dos piores! Devolva a minha comida, seu alpinista sabotador! A neve está muito solta para essa altitude! Mas com o meu amplo conhecimento de equipamentos de última geração, estou preparado para qualquer condição! Quero ver aquele amadorzinho me vencer até o topo! Um alpinista experimentado sabe como ouvir os sons da montanha! Isso não é vento! Ei, como você chegou? Mas um alpinista experimentado sabe muito bem que é hora de derrotar a competição! Sim, eu estou quase no topo! E esse equipamento do alpinista do clube montanha com certeza me levará até lá antes daquele pinguim! O que foi? Ah! Oh, não! Você não! Vou chegar ao topo antes de você, seu... Ah, não, rapazinho! Isso não vai dar certo comigo! Um profissional como os Medra e Pico de Neve sabe que nunca se olha para a paz! Ah! Ah! Perto do topo é muito importante ficar em silêncio como o rato da neve! Qualquer barulho pode provocar uma avalanche perigosa! É melhor você também não falar muito! Pode acabar soterrado de neve por causa da avalanche! 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 Ah! Já estou cheio de você! Arruinou minha escalada! Destruiu meu equipamento! Fique longe de mim! Sim, pessoal! Estamos aqui para testemunhar o recorde de alpinismo dos Medra e Pico de Neve no Monte Neverest! Uau! Isso aqui é notícia, pessoal! O alpinista mundialmente famoso Smedley Pico de Neve conquistou o Monte Neve! Espere um minuto! Não é Smedley Pico de Neve, é o pinguim! Você é o primeiro indivíduo a chegar ao topo do Monte Neverest! O que você vai fazer agora? Sei o que você fez na noite passada! Distribuição Universal Ah, se assustaram? Perderam! Eles não sobreviveriam nas férias mais assustadoras do mundo, mas para ganhar meu pacote de prêmios Mega Macabro, você conseguiria? O que foi? Nada! Sabe o que eu acho? Você passa muito tempo grudado nessa televisão. Eu vou te tirar daqui e te levar para algum lugar onde não exista televisão. Nosso próximo competidor, que irá passar a noite toda no castelo assombrado no Burnie Bear, o Rio... É... O Pica-Pau! Ai, eu fui escolhido! Ai, eu vou para o castelo assombrado com vampiros, demônios e vampiros! Ai, eu tenho que encontrar alguém para ir comigo! Vamos lá, Pica-Pau! Ih, demorou! Versão brasileira Herbert Richards Mas que ideia maneira, Pica-Pau! De onde ouviu falar sobre esse incrível castelo? Na televisão! Mas não é nada moderno e nem tem televisão aí! Ai, você registra aí onde está a senhora! Ai! Bem-vindo às férias mais assustadoras do mundo, Pica-Pau! Equipamos esse castelo com câmeras para gravar todo o terror enquanto você tenta sobreviver a uma noite no castelo Burnie Bear! O pacote de Mega-Premios ainda está seguro, Higgy! Oremos esses Pica-Paus para correr antes do pôr do sol! Biulet sim! Mas eliminamos o ensé de huge inteligencia, em 1988. vår que esse сказал era frio! Cur больше всего! Não tem tempo. A a a- 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 Fantasma! Lá vem isso agora, pica-paus! Isso não tem a menor graça! Passecar aqueles pica-paus enquanto eu os assusto. Ah, Winnie, eu acho que melhor a gente ir pra um outro lugar. Se não acha, não. Ai, deixa de ser ridículo. Eu adorei esse lugar antigo. Vamos passar a noite aqui. Isso vai assustar essas aves e até perder as penas do rabo. Quem sabe se eu ler um livrinho vai me acalmar um pouquinho. Winnie, pica-paus! Silêncio, pica-paus! Eu tô lendo! Agora já chega! Eu já estou cheio! Oh, vocês não sobreviverão uma noite no castelo de Bandebelo! Winnie! Temos que sair dessa casa! Oh, essas brincadeiras são tão ultrapassadas. Eu preciso de arco fresco. Ah! Tudo bem, Winnie? Ai, seria melhor se você não estragasse tudo com seu teatrinho de horror barato. Winnie, tem uma coisa que eu tenho que te contar. Esse lugar aqui é realmente assombrado. Palhaçada! Você tá aí querendo voltar pra casa só pra ver televisão. Quer saber? Nada feito! Espera aí! Não me deixa aqui embaixo sozinho, não! Ai, ai, ai! Winnie! Winnie! Ninguém nunca sobreviveu a nossa dupla Orukubaca de terror. Você vai pela baranda e eu vou pela porta do quarto. Winnie! Não vai conseguir me assustar, pica-paus! Ai! Ai! Agora chega! Ai! Ai! Ai, eu vou acorrentar esse fantasma! Tentando se aproximar de fininho, né, pica-paus? Ah! Se é pra você aprendeu! Ai, tá pronta pra ir embora! Ei, peraí! Se você está aqui, quem era aquele lá? O fantasma! Fantasmas de verdade atravessam portas sem derrubá-las, pica-pau! E muito menos usam máscaras! É, você tem razão! Mas eu sei quem usa! Vamos lá! Chef! Você sempre conseguiu assustar a todos! Bom, eu nunca encontrei ninguém como esses pica-paus! Hã? Eles? É um programa de televisão, pica-pau! Está tudo armado pra aparecermos no programa de televisão! É, mas já que passamos a noite no castelo Burnerro, ganhamos um mega pacote de prêmios de Winnie! Está amanhecendo, pessoal! Está na hora de pagar! Certo, você venceu! Mas fique longe de nós! Uh, maravilha! O que foi que a gente ganhou? Uai! Você ganhou umas datas de duas semanas grátis no castelo Burnerro? Esquece isso, Winnie! Vamos embora daqui! Mas ainda podemos ter nossas férias! Com esse dinheiro que vem junto com o prêmio! Oba! Vambora! Pra algum lugar que não haja TV, nada além de sol e nada de castelo! Só praias quentes, nada de fantasmas, só surf e aborabora! E lá vamos nós! E lá vamos nós! E lá vamos nós!